Olá, eu sou Patrícia Carvalho e neste vídeo eu quero apresentar para vocês a nossa linha especial Live Vegano. Sabe aquela nossa cliente, praticante de atividade física ou aquelas pessoas que tem o hábito de lavar os cabelos todos os dias? Ela precisa de um tratamento suave para conciliar até mesmo com a sua linha de manutenção. Esta é a proposta, uma linha muito especial que tem uma identificação com estilo de vida vegano e saudável, conhecida como uma linha Pro Fitness. Super indicado para o controle da oleosidade, Live Vegano Shampoo pode ser usado com uma ou duas gotas dos nossos óleos essenciais da linha Florestas Brasileiras. Inclusive, vai fazer o controle de várias patologias causadas pela oleosidade. Vamos então ao passo a passo da nossa linha especial Live Vegano. Eu vou começar então fazendo a higienização. A Live Vegano, como tem uma proposta de higienização que ajuda a controlar a oleosidade, eu dou preferência a uma água mais borna. Vamos lavar os cabelos de duas a três vezes, observando o grau de oleosidade ou suor e massagear suavemente. Em caso de oleosidade excessiva, visite as indicações propostas na linha Florestas Brasileiras. Enxágue e retire todo o shampoo e deposite a máscara mecha a mecha ainda no lavatório. Aplicando em mechas largas, eluvando suavemente comprimento e pontas, deixando uma pausa de cinco minutos. Neste momento, estamos tendo ali a ação do Panthenol, vitamina V5, manteiga de murumuru e o óleo de babassu. É neste momento que está acontecendo a nutrição anti-radicais livres, que é a proposta do tratamento. De forma leve e que não sobrecarrega o fio. Retire todo o produto com água em abundância e no final vamos aplicar o Balmy. O Balmy pode ser aplicado no cabelo apenas para deixar secar naturalmente, como também pode ser finalizado com a escova. A nossa linha Live Vegan pode ser conciliada com qualquer uma das linhas de tratamento de nossos clientes. Porque temos que lembrar que essa cliente, ela sente a necessidade da higienização diária. Devido, obviamente, a uma atividade física ou mesmo porque há um suor excessivo no couro cabeludo. Com ativos nobres em concentrações terapêuticas, temos o blend de aminoácidos, Panthenol, provitamina B5, manteiga de murumuru e o óleo babassu. E todos esses ativos preservam as propriedades medicamentosas devido ao estilo de extração por prensagem a frio. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações sobre as demais linhas, vocês têm aí todos os QR Codes correspondentes ou o nosso site www.ecosmetics.com.br.